Sopra o vento Sopra o vento Sopra alto o vento lá fora Mas também meu pensamento Tem um vento que o devora Há uma íntima intenção Que tumultua o meu ser E faz do meu coração O que um vento quer fazer Não sei se há ramos deitados abaixo No temporal Se pés do chão levantados no fogo Onde tudo é igual Dos ramos que ali caiu Sei só que há mágoas e dores Destinadas ao céu Mais que um desfolhar de flores Sopra o vento Sopra o vento Sopra alto o vento lá fora Mas também meu pensamento Tem um vento que devora Sopra o vento Sopra o vento Sopra alto o vento lá fora Mas também meu pensamento Tem um vento que o devora Sopra alto o vento E até mesmo o vento Acabou com o vento Obrigado.